Olá, estaremos abrindo uma turma para o Mapa Astral de 2024, um mapa que vai mostrar previsões sobre você de janeiro a dezembro. Mesmo que você já fez o Mapa Astral, é importante fazer o mapa de 2024, que é específico para esse ano de agora, tá? O link está na descrição do nosso grupo, aonde faremos um lançamento com desconto para quem estiver lá no grupo. Fala, meus amigos! Está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer para vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido Vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo o que o Vidente revelou. Roda aí! Passando para avisar vocês, vocês viram as doações que foram feitas na Bahia hoje? Com o Tatal, ex-cantor do Araqueto, vocês viram lá? Obrigado, obrigado pelos beijos, um monte de beijos, obrigado. Passando para avisar vocês, domingo eu estarei no programa ao vivo lá na RedeTV, no programa Geraldo Luiz. Atenção, Brasil! Atenção! Atenção vocês que me seguem. Domingo eu estarei ao vivo no programa do Geraldo Luiz, ao vivo lá na RedeTV, viu? Muitas previsões, muitos questionamentos. Vocês estejam preparados para vocês conhecerem o trabalho social e o trabalho que a gente faz aí pelo Brasil. Hoje, lá em Salvador, foi entregue cestas básicas para as pessoas, junto com a dona Drica Miranda, com o senhor Binho, o Tatal, meu querido Tatal, cantor maravilhoso. Agradecer ao pessoal do SBT aí, a TV Aratu de Salvador, que transmitiu ao vivo. Muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado. Carlinhos e Dente e o Instituto SOS Carlinhos fez uma parceria com o Tatal, com o Tatal. E, graças a Deus, bastante gente pegou cesta básica hoje. Também quero deixar bem claro que a TV Aratu deve estar fazendo aí um trabalho social. Eu não entendi ainda, porque eu estou aguardando aí o pessoal, o Alex. Mandar um abraço para o Alex Lopes, maravilhoso Alex Lopes. Obrigado, Alex. Maravilhoso aí, Alex Lopes aí, da TV Aratu, SBT. Obrigado pelo carinho. Dona Drica Miranda e seu querido marido, estava lá entregando. E também o Tatal, cantor ex lá do Araqueta. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado com seu amor. Que legal, né? E ainda cantor para o carinho e Dente, rapaz. Olha só que moral danada. Que moral que eu estou lá em Salvador, na Bahia. Tá? Eu quero muito agradecer o Tatal. Quero agradecer a Dona Drica Miranda, a marido de Jesus. Tá? Dona Drica, a gente está parecendo uma pipa. Ai, Dona Drica, essa mulher é como um aracarajé, rapaz. Olha o seu negócio, o pé dela está parecendo pé de pé de pé de pinguço. Inchado, aquele pé. A canela parece pé de pavão, porque banho só de ano e ano. Tá? O marido dá para ubicar o pé nela, cara. Vou cair fora, Carlinhos. Essa mulher não gosta de tomar banho, não. Então, presta atenção, gente, ó. Domingo eu estarei ao vivo no programa do Geraldo Luiz. Se não me engano, é às 5h30 da tarde. Ao vivo. Tá? Eu, Ruki... Ah, não é Ruki, não. Ruki Magreta. Lembra do Ruki Magreta que estava na Record? Ó, agora ele está lá como o Tarzan. Ó, vocês acreditam? O Ruki Magreta, agora de Ruki Magreta, virou Tarzan, rapaz, no programa do Geraldo Luiz. Tá? Virou Tarzan. Quero mandar um abraço para a Marlene Matos. Maravilhosa Marlene Matos. Agradecer o pessoal da RedeTV. E lembrar vocês que eu estarei aí, tá? No domingo, confirmando para vocês aí da RedeTV, que eu estarei no domingo aí, se Deus quiser, fazendo previsões. Já temos uns dois programas aí, convidando o Carlinhos Vidente. Mas aí, a gente combinando com o pessoal do Geraldo Luiz. Antes do Geraldo Luiz, eu não posso fazer outro programa. Tá? Mas após o programa do Geraldo Luiz, se alguém quiser fazer, sem problema. Tá bom? Para essa semana, ao vivo, no domingo, Geraldo Luiz, ao vivo. Várias previsões. Eles vão fazer perguntar de artistas. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Eu quero que vocês assistam. Carlinhos Vidente, ao vivo, no programa Geraldo Luiz, no domingo, a partir das 5h30 da tarde. Se prepara, gente. Nós vamos falar de tudo lá. De artista, eles vão perguntar, eu vou falar. E aqui, essa língua não tem trava. Oh, meu Deus do céu. Essa língua não tem osso de jeito nenhum, meu Deus do céu. Então, você se prepara. Que Deus é iluminado. Dona Adrica, ela disse, você é iluminado. Nós, você também, seu marido, são maravilhosos. Eu amo você do fundo do meu coração. Oh, Dona Adrica Miranda. Eu amo você, seu marido. Mas não vem querer encarcar... Acarajé quente, não. Acarajé quente, gente. Uma vez, eu fui na Bahia. Aí, a moça que vende lá, que vendia lá o acarajé, perguntou pra mim. É a primeira vez que eu ia comer o Gilberto Barros. Meu paizão aí na rede de TV. Ele foi em vários programas de televisão onde ele esteve. Cara maravilhoso. Eu amo tanto. E, aliás, esse ano será um ano muito abençoado pra você ver, Gilberto. Gilberto Barros, meu querido. Tá vindo um convite de televisão pra você, Gilberto. Então, eu oro por você todos os dias, pedindo a Deus pra que ele possa te iluminar, te dê saúde. Pra que ele possa abrir os caminhos pra você praticamente em tudo. E que Deus não deixe as coisas ruins atravessar na sua vida. Porque ser um cara iluminado, eu te amo de verdade. Gilberto Barros, o leão, meu querido. Então, pra vocês entenderem. Fugiu o foco. Fugiu, fugiu. Mas tá tudo certo. Só pra avisar pra vocês que eu estarei aí, tá? Se Deus quiser, domingo e na rede de TV. Hoje foi entregue lá na Bahia, o Tatal, esse cantor lindo, maravilhoso, junto com Dona Drica Miranda e Binho. E a rede de TV, o SBT de lá da Bahia, a TV Aratu, junto com o Alex, tá? Fizeram, olha, dizem que foi uma audiência danada no SBT. Obrigado. Ô, Tatal, tamo junto, viu? E avisar a senhora, Dona Drica. Já conversa com o pessoal da televisão aí, parece que vai ter um carnaval sem fome. É mais ou menos isso, é isso? Solidário? O Instituto SOS Carlinhos e Carlinhos Vidente tá junto. Ah, nós tá junto. E também, olha aí, chama eu que eu tô em todas. Vai, chama nós aí. Chama eu que eu tô em todas e vamos ajudar o povo. E se você mora em qualquer lugar do Brasil e tá passando necessidade, eu não tenho dinheiro pra te dar. Porque eu também sou pobre. Mas eu tenho um nome no Brasil, graças a Deus. Uma meia dúzia tenta atrapalhar, mas tem Deus que vai só multiplicando. Tem quase meio milhão de seguidores no Facebook, aqui. Não, aqui no Instagram. Lá no Facebook. Quase, faltando coisinha mina pra meio milhão de seguidores. Então, hoje eu estou aqui pra falar com vocês, tá? Quando vocês dão uma cesta básica pro Carlinhos Vidente, pra uma consulta, você tá ajudando a mim, você tá ajudando outras pessoas. Levar comida na mesa das pessoas que mais precisa. Tá? Nos próximos dias nós vamos estar entregando. Só escuta os estados. Oi, presta atenção. Só escuta os estados que vai estar recebendo, além do pão, cesta básica. A cada 15 dias terá cesta básica. E não mês e mês. Mato Grosso do Sul, tá? Vai estar recebendo pães e cestas básicas. O pão vai ser todo final de semana e a cesta a cada quinzena. Rio de Janeiro, várias comunidades lá no Morro. Chapéu Mangueira. E mais um punhado de lugar lá, que eu esqueci o nome aqui agora. Vai estar recebendo cesta básica no Rio de Janeiro e pães. Minas Gerais. A cidade lá de João Molevade. Com a minha querida Marlene Maria de Jesus Pinto da Silva Couro. Tá? Vai estar distribuindo pães e cestas básicas lá em Minas Gerais. Lá em João Molevade. Pernambuco. Atenção, Pernambuco. Aí no Pernambuco, três cidades de Pernambuco vai estar recebendo pães. Dez pãezinhos por família. Cerca de 3.500 pães todos os domingos. Nos próximos dias aí o pessoal do escritório vai estar avisando. Paraíba. A gente vai também multiplicar os pães na Paraíba. Lá em... Esqueci o nome da cidade. Que entrega lá a Ágata. Que vai ser nossa representante lá. E mais três cidades na Paraíba. Diferentes. Aqui no Paraná. Oito cidades. Cascavel, Ponta Grossa, Rosário do Ivaí, Cambé, Londrina, Ivaí, Porã. São dez cidades. Ui, ui, ui. Cada cidade será entregue 1.500 pães cada cidade. 150 famílias vai estar recebendo pães em cada cidade. Inclusive, Rolândia. Rolândia. Arapongas. E mais um punhado de cidade. Paraná. Agora vem. São Paulo. Oito comunidades. Aqui nós temos a ajuda de quem? G10 favelas. Do Gilson. Da G10. Tá? São oito comunidades em São Paulo. O Gilson passou a lista ainda. Também vamos estar entregando na cidade de Fortaleza. Fortaleza. Ceará. São três cidades em Fortaleza. Vai estar recebendo pães. Cerca de 1.500 pães. 150 famílias cada cidade delas. Vocês conhecem algum vidente que faça isso? Pelo amor de Deus. Mostra pra mim. Vocês conhecem um cartomante que faz isso? Sem querer matar, meter o pau em ninguém? Mostra pra mim. Vocês conhecem uma igreja que faz isso? Manda pra mim. De qualquer pastor. Manda pra mim uma fila aí de 150 pessoas recebendo cesta. Você não acredita não? Então presta atenção. Clica aí, ó. Instituto SOS Carlinhos. Instituto SOS Carlinhos. Instituto SOS Carlinhos. Eu tô conversando meio baixo pra vocês. Vou explicar pra vocês entenderem. Eu acabei de fazer um implante de cinco dentes. Tá? Cinco dentes. Foi implantado. E eu tô conversando com vocês. Vocês sabem quando vocês colocam a perereca? Sabe aquele dente que vocês colocam? Só que o daqui não é perereca. É implante. É implante. E aí o dente soltou. E aí eu tô conversando com vocês. E eu tenho que conversar com vocês. Senão ele fica subindo e descendo. Pensando em perereca. Perereca. Eu falo que a dentadura que o pessoal conversa. Você tá falando que isso aqui tá subindo e descendo. E eu tô com o dente aqui. Ó. Ó. Ele tá subindo e descendo. Lindo, lindo, lindo. E foi feito no mês de dezembro. Menos de um mês o dente cai. Tá aí, ó. Não sai não que ele tá grudado dentro do dente do outro. E ele fica batendo. Tipo, parecendo lá. Parecendo o carburador de... Escapamento de carro, velho. Ô, meu Deus do céu. É só o Carlinho Videira que acontece essas coisas. Eu tenho que mandar arrumar antes de ir lá pro Geraldo Luiz. Eu vou estar falando com o pessoal. Aquilo vai estar batendo. Dente com dente lá no microfone. Fica muito lindo, não fica? Vocês estão dando risada. Parabéns, viu? Em primeiro lugar, agradecer aí a equipe do Geraldo Luiz, Marlene Matos. Quero agradecer em toda a direção, a equipe, ao Hulk Magrelo. Que não é mais o Hulk, agora é o Tarzan. Pra quem não sabe, o Hulk Magrelo. O Tarzan, vai. Meu Deus do céu. Estou morro de medo, esse homem. Agora virou o Tarzan, o Hulk Magrelo. Ô, Hulk, entra aí ao vivo aí, ó. Pelo amor de Deus. Atenção, meu escritório. Se você estiver vendo aí, ó. Ô, dona Drica. Pede pro Hulk ligar ao vivo comigo. Entrar ao vivo comigo aqui, vai. Por favor. Aqui no Instagram. Fala pra ele entrar ao vivo comigo aqui. Ou não é Hulk Magre não, já. Não quer que chame de Hulk Magrelo. Agora é o Tarzan. Jesus. Ô, imagina esse Tarzan, como é que não é, viu? O que Magrelo pesa 40 quilos. Não pesa não. Já pensou em ser um vestido de tanga de Tarzan? Aliás, eu quero perguntar ao Geraldo Luiz no domingo lá. Cadê o Jai? A chita? Tem uma chita pra ele. Veste um anão desse de chita. Coloca um negócio no anão. É verdade, meu, Geraldo Luiz. Olha a ideia. Veste aí um roupão de chita. Coloca um anão desse, dois anãozinhos que tem. Acho que tem dois ou três. E coloca o Tarzan chegando com a chita. E pega o outro anão e diz que é o Jai. Você entendeu? Vocês lembram do Tarzan, né, gente? Eu assisti muito no tempo. Eu não tinha condição de comprar televisão. Meu pai arrumou a televisão preta e branca. Ela não ferra o velho. Ela tava funcionando. A bateria. Sabe aquela televisão que rodava assim, ó? Ela é redondinha. Você fazia a bateria. Nós só assistimos os trapalhões da bateria. Acabava bateria rapidinho. Ô, meu Deus do céu. É só Carlinho Vidente mesmo. Ai, Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que me seguem, tá? Institutos SOS, Carlinho. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Cícero. Deus abençoe. Eu quero pedir pra você que tenha um amigo, que tenha um parente seu que tá passando fome. Eu não vou ter o dinheiro pra dar pra ele. Mas eu posso ter certeza que eu terei condição de mandar a cesta. É só você mandar pra mim a sua cidade, o seu bairro, aonde você mora, o seu estado, que o Instituto SOS Carlinho entre em contato com aquela farmácia ou com a padaria, com a padaria não, ou com o mercado da sua cidade. E você vai receber na sua casa uma cesta básica. Carlinhos, eu tenho uma receita em mãos e não consigo comprar o remédio. Eu não tenho condições de comprar o remédio, Carlinhos. O Instituto vai comprar o remédio pra você. Tá? A gente nesse mundo não somos nada. Nós não somos ninguém. Primeiro eu quero agradecer um pessoal que tá na Suíça, que tem me ajudado muito pra que eu possa fazer essas doações das cestas básicas. Eu quero agradecer você que tá no Japão, que tem me ajudado aí financeiramente através do Instituto pra que eu possa servir as pessoas e dar remédio pra quem precisa. Eu quero agradecer uma rainha, que eu não sei se ela vai entender minha língua, de lá da Inglaterra, que eu não vou citar o seu nome, que você pediu pra não falar. Muito obrigado por você me ajudar ricamente lá no meu Instituto pra que eu possa ajudar as pessoas. Eu quero agradecer você, que nesse momento eu tenho uma ligação, Oxi, preste atenção, com o cônsul brasileiro, aí no Catar, não vou citar seu nome, obrigado aí pela ajuda que você tem me dado, tá? Os malabarismos que você faz aí através, pra que o seu marido não possa atrapalhar você fazer suas doações, muito obrigado. O Instituto e as pessoas que comam, que tem um calor de arroz pra comer na casa deles, agradeço você. E ao mesmo tempo, eu quero falar pro senhor que é juiz, pro senhor que é alguma coisa da lei no Paraná, quando o senhor tiver alguma dúvida perante o Instituto SOS Carlinhos, tá aí meu CPF ao vivo, pra todo mundo ver, só pra você ver lá onde os depósitos são feitos, como é feito, só entra com o nome de quinta do ano, entra, sai com o CPF, com toda a documentação de um mercado, ou até mesmo de farmácias, e com notas fiscais, tá, vocês podem entrar em contato aí pra vocês verem qualquer dúvida que vocês tiverem. Aqui trabalha espontaneamente, vai ser aberto. Presta atenção, gente, olha como é que eu sou na lata. Escuta bem minha conversa aqui agora, olha a pergunta que fizeram pra mim. O Valdenado Soares, é Valdenaldo, Valdenalda, é isso mesmo? Ela pergunta ou ele pergunta, você, você vê, apagão, vamos ficar sem internet durante três meses, ou mais? aqui você tá falando com o Carlinho Vidente, aqui não é borra botas, não. Aqui eu falo na cara e não mando recado, veja a atenção. Dá uma olhada nas previsões que a Carlinho Vidente faz nas redes sociais, e olhe as previsões que algumas pessoas fazem aí, que eu não vou nem comentar pra vocês, que eles copiam de mim, pelo menos a maioria. essa história de três meses não vai existir. Presta atenção. Pera, vem, 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 vem cá, vamos conversar. Eu não sei quem fez essa previsão, mas se é você que fez, Valdenalda, desculpa, eu não vejo esse tipo de situação, eu vejo sim. O que eu vou falar pra você, é o que pode acontecer amanhã, depois, ou qualquer um mês, daqui a três meses, até mesmo, porque a forte descarga de gente usando luz, com esse calor imenso que tá, e que vai permanecer esse calor, mesmo tempo frio, você vai perceber calor, frio, tudo ao mesmo tempo, chuva grossa, tempestades, enfim. Isso aí pode acontecer, uma semana aconteceu em São Paulo, isso pode acontecer dez dias, quinze dias, mas são coisas provocadas, não é nem pelo tempo, é pelo serviço mal feito pelo homem, que o próprio homem fez, cortando árvore, e aí o que tá acontecendo hoje, aonde as ventanias vão chegar, mas estão chegando. Isso é previsão, o que eu estou falando pra você, eu não vejo. Essa previsão aí, ela pode acontecer com cinco dias, com dez dias, igual aconteceu em São Paulo, pode acontecer na Paraíba, acontecer lá no Pernambuco, pode acontecer em qualquer estado do Brasil. Essa história que vão ficar três meses sem, é história furada, eu não vejo nada disso. Não, eu não vejo. Eu tô dizendo isso, eu, cada um assegura suas pontas pra lá. Eu não vejo dessa forma. O que pode acontecer, é de ficar uns três dias, cinco dias, mas não é escuridão, porque Deus mandou escalar alguma coisa, escuridão, é escuridão, porque, não, a escuridão, de dois, três dias, ou puxando pra dentro, chegar na semana, é pelo homem, tá, é pelo homem. Vocês entenderam o que eu quero dizer pra vocês? É coisa do homem. Eu vi gente comentando aí, olha, tá vindo uma escuridão aí, ou seja, que o planeta vai ficar escuro, não sei quanto tempo, tá, mas coisa mandada por Deus. Não é verdade. Não é verdade. O que acontece aqui na Terra hoje, é o homem que é o responsável por isso. E, aliás, o senhor que gostava de cortar uma árvore, o senhor que ficou milionário aí, cortando árvore na Amazônia, ou na porta da sua casa, na hora que o senhor vê a enchente chegando dentro da sua casa, atingindo a casa do seu parente, ou coisa parecida, o senhor monta na árvore ou na motosserra, daquela pessoa em que o senhor mandou cortar a árvore da sua casa, ou lá na Amazônia. Tá entendendo? Então é assim que funciona. Eu não vejo nada disso. Também não tenho nada contra quem falou. Eu estou dizendo isso pra vocês. Eu não vejo. Pra ganhar o quê? Olha aqui. Olha aí. Olha aqui. Olha a outra pergunta indecente que fizeram pra mim aqui agora. O Jai, ele perguntou, o Brasil vai ganhar a Copa do quê? Copa do quê? Copa do quê? Eu já estou afirmando pra vocês aqui. Eu não vejo o Brasil ganhando Copa nas próximas duas Copas do mundo eu não vejo o Brasil ganhando Copa. Escuta o que eu estou dizendo pra vocês. Nas próximas duas pra frente. Não é, não. Eu não vejo o Brasil ganhando Copa nas próximas duas Copas pra frente. Vocês lembram que eu tenho vídeo gravado quando falaram, quando chamaram o treinador do Fluminense pra ser, o Diniz pra ser, pra Copa do Mundo. e falaram que o treinador lá do Real Madrid, eu sei da onde, que vinha pra cá, vocês lembram que eu falei que era tudo um truque, era conversa fiada, que era mentira. E se ele viesse, vocês podiam descarar eu. Vocês lembram disso? Lembra? E ele veio? Não veio e nem vai vir. Tá? Sabe por quê? Olha, gente. Aqui, ó. Acabou de cair. Olha aqui. Olha aqui. Acabou de cair ao vivo. Olha aqui. Já pensou se eu tô no programa ao vivo? Olha aqui, ó. Olha o pino aqui, ó. Atenção, Brasil. Isso aqui é apenas um... Isso aqui, olha aqui, ó. É um implante. Ó, acabou de cair, ó. Quase que eu enguro o implante. Olha aqui, não tô inventando não. Olha aqui. Isso aqui é um implante, Brasil. Presta atenção, meu povo. Louvou o implante. Feito no mês de janeiro. Vocês estão dando risada? Parabéns. Isso. Se eu falo mais rápido, tinha engolido ele. É que caiu agora aqui, ó. Ao vivo. Olha aqui, ó. Ó. É um implante. Feito no mês de dezembro. Acabou de cair. Atenção, meu escritório. Atenção, meu escritório. Avisa lá o pessoal lá. Que caiu o dente na minha boca. Ao vivo. Pega esse vídeo, meu. Manda pro pessoal lá da firma, lá. Que fez o serviço. Olha aqui, ó. Ei. Minha sorte que eu não comia na polenta. Ufa. Caiu ao vivo aqui, ó. É um implante de cinco que eu fiz. Tá aqui, ó. Acabou de cair. Não tô inventando, não. Tá aqui, ó. Ó. Acabou de cair ao vivo. Nossa senhora apareceu. Ô, Carlinhos, vidente. Só acontece com você essas coisas. Brasil não ganha copas. As próximas duas copas do mundo. O Brasil não... Nem que copa do mundo? Se brincar, nem classifica. Quer falar a verdade? Quer falar a verdade? Se brincar, não vai nem classificar. Pra uma delas. Pronto. Acabar de avisar pra mim aqui, ó. Se brincar, não classifica pra uma das duas copas. Ou pra essa ou pra outra. Depois eu vou ver direitinho pra qual delas. Ah, tem uma mulher me chamando aqui. Pra mim comer a carajé lá na Bahia. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. A Helenice tá aqui, rapaz, ó. Ele vai conseguir. Ô, Helenice. Saúde de meu sobrinho, Danilo, que está na fila pra transplante de fígado. Como ele não tem dinheiro, não é rico, não é famoso, se torna mais difícil. Mas você pode ter certeza que Deus é grande e ele vai conseguir, tá bom? Se ele fosse um faustão, se ele fosse um famoso da Globo, quem sabe ele já tinha feito o transplante dele. Tá bom? Pra Deus nada é impossível. Ah, o Donizete Siciliano disse, você é demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Vasco da Gama. Será um ano muito bom pro Vasco, viu? Belisca alguma coisinha. Não tem como eu falar pra vocês que é o título maior. O título maior aí tá na mão de Flamengo. Tá? Então, o Vasco dá uma beliscadinha esse ano, viu? Olá, Brasil. É Carlinho Vidente. Quer perguntar alguma coisa? Pergunta que eu respondo, viu? Que aqui é na lata. Se não tem medo de perguntar, fica à vontade. O Dorival é um técnico bom, mas não é um técnico ainda pra seleção brasileira. Eu tô sendo verdadeiro pra vocês. Tá? O Dorival é um dos melhores que tem no Brasil. Mas ainda não é um técnico bom pro Brasil. E vou dizer ainda mais. Aquele senhor que estava chamando lá fora do Brasil pra ser técnico, aquele homem também não ia fazer nada. Ia ser um fiasco. Vê se vocês entendem o meu ponto de vista. Como é que o pessoal aqui no Brasil tem vários técnico bons aí. Vários. Se eles que estão no Brasil tem dificuldade para a mão na seleção e quem não conhece o jogador brasileiro, fala pra mim, vai ter condição? É papo furado. Tá entendendo? O problema no nosso Brasil, sobinho, sobinho, o problema no Brasil funciona assim. É que o jogador começa a sair do ovo hoje, por exemplo, lá no Corinthians. O jogador sai do ovo hoje, já é vendido pra fora. Não dá tempo nem saber como é que vai ser o jogador no Brasil. Porque a CBF não ajuda. Não abre a mão. Você entendeu? E agora com esse monte de clube? Esse monte de clube que apareceu aí agora, levando dinheiro de montão. É pior do que bingo. Esses clubes aí são piores do que bingo. Se o governo brasileiro for um pouco inteligente, ele arruma um esquema... Eu não vou entrar em ideia, até porque diz que não pode comentar. Vai, esquece. Pior do que o bingo tá aí, ó. Esse monte de jogo que tem aí. O bingo falou, você achou. E vem logo pra Salvador, porque o SBT quer fazer um programa ao vivo com você. Ô, meu Deus do céu, obrigado. Fala pro Alex lá, que eu mando um abraço pra ele. Pra toda a equipe aí do SBT. Ô, menininho nojento, rapaz. Que cara fodido pra fazer um programa. Esse Alex, né, rapaz? Quando eu falo nojento, não é nojento do mal, não. Sabe aquele cara que... Aquele jeitão dele, entendeu? Molecão. Ô, menino inteligente, esse Alex, viu? Um abraço pra você, Alex. Um abraço do Carlinho Vidente. Vou falar de você no domingo, lá no programa do... Do... Geraldo Luiz, viu? Vou falar de você, da Drica Miranda. Essa piorienta. E falar do seu marido Pinho. Também lá. O estúdio Mari Andrade. Hã? Isso mesmo? Mari Andrade. É Mari Andrade mesmo. Parabéns pelo seu trabalho lindo. Obrigado, Mari. Parabéns por essa boniteza sua também. Que Deus abençoe você e quem for dono seu também. É, velho. É, mas... Você acha que uma manhã dessa, outra vez ele fica sozinho? Fica o cão. Fica danado. Quer ver? Ficar. Jesus Cristinho da Silva. Aleluia. Ô, Jesus Cristinho. O cantor Marcos Castro está aqui. O cantor Marcos, Marcos Oficial também está aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Que Deus dê muita paz, muita alegria. Que possa abençoar. Renata, Vila Velha. O Espírito Santo. Maravilha. Que Deus multiplique seus anos na Terra. Ô, meu Deus do céu. Aquino. Obrigado. Deus obrigado pelo carinho. Obrigado, viu? Renata. Eu não ia falar não, que eu não gosto de fofoca. Como o povo está comentando. Drica. Esse dente caiu da minha boca. Esse implante que fizeram em mim. Caiu aqui agora ao vivo, dona Drica. Se eu estivesse comendo tal de alcarajé da senhora, eu estava lascado. Eu tinha engolido. Caiu ao vivo esse dente. Olha aqui, ó. Ô, dona Drica. Ainda bem que ele está aqui para trás. Não dá para ver, ó. Não dá para ver. Dona Drica, deixa eu contar um negócio para a senhora, dona Drica. A senhora fecha a boca, dona Drica. Você está virando. Você está engordando demais. Está pegando peso. Dona Drica, faz caminhada, dona Drica. Faz caminhada, menina. A Marília. Marília Cícera. Ela disse. A Maria Cícera. Eu estou aqui. Obrigado. Que Deus abençoe. Cícera. D2. Riachos. Alagoas. Um abraço para vocês de Alagoas, viu? Um beijo no coração de vocês. Atenção ao escritório. Atenção ao meu escritório. Entro em contato com a Rê Rodrigues. Vê para mim lá. Pode ficar cegada que eles vão ver para vocês sair, dona Rê. Amare. Amare, mãe e filhos. Está aqui. Obrigado, querida. Gente, compartilha a minha live aí, ó. Vocês têm que ser que segue o carinho e vidente aí. Vocês estão me ajudando. Ajudar tanta gente. Se fosse gente sacudindo cabelo, esses tipos de coisa, vocês estavam aí. Gente sentada em vaso. Aliás, eu quero explicar para vocês. Vocês sabem como é que chama... Como é que chama vaso em alguns lugares do Brasil. Não vou citar o nome aqui. Tem cidade que não gosta que fala. Quando você chegar em um lugar que você quiser usar um banheiro, você não vai usar mais banheiro. Logo, logo as palavras serão essas. Você chegou no lugar, está sendo um ventado. E você está com aquela dor de barriga desgraçada. Você não vai chegar e falar. Eu quero ir no banheiro, eu quero ir no sanitário. Agora a moda é outra. Carlinho, vidente, inventou essa aqui. Bocão. Bocão. É a única boca que não fecha nunca. Você vai chegar em um lugar, no estabelecimento, que está cheio de gente. Se você não quer falar o que é. Você vai chegar e perguntar a gente. Aqui tem bocão. Aonde fica o bocão aqui? O bocão é o vaso. É a única boca que não fecha nunca. Está lá sempre aberta, esperando. É uma tristeza. Entendeu? Bocão. Não esquece isso. A partir de hoje, vocês, quando for procurar um estabelecimento, vocês dão uma aliviada na barriga. Vocês não têm que procurar outra coisa. É bocão. Chega lá e fala, gente, tem bocão aqui? É assim que funciona, gente. Tá? Não, não estava banguelo antes, não. Não estava não, Binho. É que eu tinha os dentes normal. Só que não estava legal. E aí eu pedi para fazer cinco implantes. Três desse lado e dois aqui. Só que o de cima que está caindo. Esse aqui caiu. Aqui caiu, aqui ao vivo, aqui, ó. Tem repeteco. Pode puxar aí, entendeu? Escritório. Atenção, escritório. Manda lá para a empresa. Fala preso, ó. Oi, escritório. Copia lá, ó. Caiu ao vivo aqui, ó. Ei! Atenção, escritório. Não vou citar o nome, mas liga lá. Avisa o pessoal lá que esse dente caiu ao vivo aqui agora. Para quem não sabe, isso aqui é um implante que eu fiz no meio de dezembro. Ele já caiu. Esse infeliz caiu aqui agora. Ainda bem que... Ainda bem que eu não estou na Bahia, porque se não eu estava lá comendo a carajé. A feiticeira ia me levar para lá junto com o Sobinho. E eu estava lascado. Aliás, o Sobinho falou para mim que essa semana foi carregada para casa. O Sobinho falou. Diz que essa mulher bebeu hoje. Mas bebeu, 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 bebeu de um jeito que não estava... Nem andando estava. Chegou e estava com o pé rachado, parecendo a Avenida Paulista. Aquela rachadura assim, ó, gigante. Fazendo zigue-zague. Parecendo aquelas curvas que tem aí na subida da... Eu esqueci o nome da Avenida que tem aí, em Senhora Paulista. Que cruza com os caracóis aqui naquela subida. Daí lá... Aí então tem o cartão. Antigo Cartola, que eu esqueci o nome. O salão de festa Cartola. Eu era criança, eu puxava a carroça. Passava aí em frente. Tá? Brigadeiro. Tá? O Sobinho falou pra mim... Rapaz, esse negócio caiu até com o parafuso. Olha aqui, ó. Tudo solto. Olha aqui, ó. Tudo soltinho. Olha aqui. Ô, meu Deus do céu. É carinho e vidente, gente. Ó, o dente caiu. Olha aqui, ó. Ó. Olha que torce aqui. Tá soltinho. Olha aqui, ó. Caiu ao vivo. Ao vivo aqui no Instagram. Pra todo mundo ver. Atenção. Avisar o pessoal da rede de TV. Tava mangueira. Não, Sobinho. Fica inventando. Não. Pio aí. Entra. O Binho que não conhece, gente. Foi o cara que levou lá o Tatá hoje. O Tatá, ó. Eu bem sossegadão em casa. Tava o Tatá entregando minha cesta na Bahia. Ó. É. E foi parceiro ajudando nós lá na distribuição. Esse Tatá é maravilhoso. Tatá, obrigado aí, viu? Ó, meu irmão. A Vanessa Almeida tá aqui. Ó, mulher bonita do treino da Goiaba, viu? Isso é mais sofrido do que... Isso é mais homem do que mulher, viu? Mãe, pai, marido. Tudo ao mesmo tempo. Olha aqui, vai. A Itabuna, ó. A Dina... Dina Capinã. Capinã, é isso mesmo? Ela tá lá em Itabuna. Beijo pra você de Itabuna. Na Bahia. Eu amo vocês, viu? Suas piorientas. Eu amo esse povo baiano. Oh, meu Deus do céu. Ô, Jesus. Já liguei aqui pra ele. Vai entrar. Ô, maravilha. Atenção, Sobinho. Já conversa lá. Como é que o nome daqui é cantor? Eu não gosto de falar isso, sabe? O homem tem que falar essas coisas. É meio embaçado, não é? Léo Santana. O homem que rebola o bumbum. Ô, Sobinho. Conversa com o Léo Santana aí. Nós vamos fazer uma doação aí de 150 cestas básicas no bairro onde ele nasceu ou aonde vocês quiserem aí. Mas eu quero ver ele lá prestigiando o trabalho do Instituto S.O.S. Carlinhos. Ou ele ou a esposa dele. Entendeu? Conversa com ele aí pra mim aí, ó. Léo Santana, meu querido. Aqui é a Carlinha Vidente, Léo Santana. Hoje nós fizemos aí com o Tatal. Maravilhoso, Tatal. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com seu amor. Que maravilha. Ainda cantou pra mim ainda, rapaz? É, tá lá o Tatal entregando. Ele cantando pro Carlinhos Vidente. Entregando sexta. Puxa. Aí eu vi. O Carlinhos Vidente tá ficando importante. Entendeu? Tô muito feliz. Obrigado, Tatal. Atenção, pessoal do Rio de Janeiro. Vocês aí que teve a casa invadida. Infelizmente, perdeu cama. Perdeu alguma coisa aí. Se vocês precisarem de ajuda do Instituto SOS Carlinhos, estou aqui com vocês. É só vocês procurarem o Dr. Hernani. Esse maravilhoso advogado que tem aí no Rio de Janeiro. Criminalista. Tá? Dr. Hernani. Tá? Cara maravilhoso. Tá? E entre em contato com o Instituto. Que nós vamos poder ajudar muita gente. Hulk Magrelo. Ô, Hulk Magrelo. Cadê você? Como é que chama esse Hulk Magrelo aqui? Como é que chama esse Hulk Magrelo aqui? Pra falar ao vivo aqui? Cadê ele? Ô, não é Hulk Magrelo. É Tarzan, rapaz. Boa noite, Brasil. Boa noite, gente. Passando pra avisar vocês. Que no domingo, ao vivo, o Carlinhos Vidente estará ao vivo no programa do Geraldo Luiz, lá na Rede TV. Tá? Fazendo previsões. Respondendo as perguntas do Geraldo. Sei lá, do público dele. De famoso ou não famoso. Eu estarei lá. Entendeu? Aliás, senhor. Atenção, Hulk Magrelo. Conversa com a equipe deles aí, ó. Atenção, Hulk Magrelo. Conversa com a... Com a equipe do Geraldo Luiz. Ele pode pegar pessoas ao vivo lá no... Ela tem... Ela tem... Como é que se diz? Ô, meu Deus do céu. Ela tem um pessoal ao vivo lá, que fica lá gritando. Aquela mulherada que fica lá ao vivo. Tem Hulk Magrelo. Lá tem auditório? Tem? Não. Eu nunca fui no programa do Geraldo Luiz. Se tiver auditório, pode pegar pessoas lá que têm algum problema, que queiram saber alguma coisa. Pessoas que têm dor. Que nem quando eu estive ao vivo no programa do... No programa do Gilberto Barros, aí na Rede TV e outros... Em outro canal também. E nós fizemos várias cirurgias espirituais lá. Claro que sem corte, né? Vai muito a fé da pessoa. E muitas pessoas foram embora pra casa, agradecendo. No Raul Gil, nós fizemos no... Na... Hoje Vereadora. Na Tami Miranda. Lá no Raul Gil. E várias outras pessoas lá. Tá? Caso vocês interessem... O Hulk Magrelo. Pede pra eles arrumarem uma maca. Ao vivo. Manda uma pessoa procurar pessoas que têm algum problema. Mudando de coluna, doido, não sei das contas. E vamos lá ao vivo. Dependendo da fé da pessoa, a pessoa vai embora bom. Tá? É isso. Sem corte nenhum. Tá bom? Ao vivo. Tá bom, gente? É assim que funciona. Carlinhos e dentes é a cultura. Quantas pessoas têm erra de disco? E olha que devem nesse meio. Vai muita gente. Vocês podem escolher as pessoas que vocês quiserem aí ao vivo. O Hulk Magrelo. Fala pra equipe dele que pode procurar a pessoa que ele quiser lá, ao vivo lá. Tá entendendo? Ao vivo. Renatão. A Renata Oficial. Vou falar Renatão. Renata Oficial. Ela disse, você é engraçado demais. Obrigado, Renato. Deus abençoe. O Hulk Magrelo tá aqui, rapaz, ó. Já está aqui, ó. Não na Bahia, o Binho. Já estamos articulando na comunidade dele. Boa Vista, Dolobato. E nas obras sociais, Irmã Dulce. Também. Estarei lá na Irmã Dulce. Eu quero o Instituto que vai ajudar lá. O pessoal da Irmã Dulce. Claro que vai. Quando eu fiquei entubado de cinquenta e seis dias entubado lá, por tudo que é mais sagrado pela... Por tudo que é mais sagrado pela minha mãe já morreu. E por todos esses deuses que andam comigo ajudando a levar comida na mente quem precisa. A Irmã Dulce passou de deitar de barriga pra cima entubado. De barriga pra cima. Ela muito lenta. Muito lenta. Passou. Ela vinha eu deitado. Ela passando eu deitado assim, por exemplo. Ela passou por aqui. Falou de frente comigo. Abaixou. Fez isso. Assim. Não fez com ela. Fez assim, ó. Fez desse jeito comigo, ó. Fez assim. De frente pra mim. Fez assim. Alguns minutos depois, por tudo que é mais sagrado. Atenção, povo baiano. Alguns segundos, minutos depois, apareceu um menino. Um menino loirinho, cabelo encaixadinho. De uns onze anos, mais ou menos assim. Pulando. Como se estivesse pulando a amarelinha. Esse menino cantando, gritando. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Eu não tô inventando. Olha, tô até arrepiado. Olha aqui, ó. Não tô inventando nada. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Várias vezes. Esse menino ia pra lá e voltava. Ele ia pra lá e voltava. Era Deus que tava me ressuscitando. Porque eu já não tava aceitando mais a diálise. Tá? Eles tavam colocando bolsa de sangue em mim. Eu não tava aceitando mais. Fíbrido tinha parado. O rim tinha parado. Já tinha convidado a minha família pra avisar que eu não passava daquela noite. Obviamente, ia avisar aonde? No cemitério. Ligaram lá no cemitério de Rolândia. Lá onde minha mãe foi enterrada. Tem um enterro pra amanhã. Já tinha nevo cavando o buraco pra só cair eu. Ah! Família, todo mundo reuniu numa banquinha de pastel em frente ao HU. Não tô inventando, não. Porque tudo que é mais sagrado. toda a família reunida sete horas da manhã só esperando os médicos passarem e falarem morreram. Gente chorando. Outros sorrir de emoção. Ah, tinha uns já tava arrependendo. A gente já tava soltando foguete. Uh! Já tinha gente comentando na rede social. Um dos videntes famosos no Brasil infelizmente não parou dessa semana. é aquilo que eu digo. Fazer bem ao próximo é fazer bem a Deus. Ajudar quem precisa é uma missão de todos nós. Aquele que pode poderia poder fazer alguma coisa pra aquele que não pode. Isso é o trabalho que eu faço social. Há 35 anos levando comida no Brasil inteiro. São mais de 285 mil pães no Brasil. Agora vai passar das 300 mil nos próximos dias nós começamos a fazer distribuição no Brasil inteiro. Em várias comunidades do Rio de Janeiro. Esse é o trabalho. Deus me dá com essa mão e com essa eu entrego. E sou uma pessoa muito feliz. Pode acreditar. O meu médico olha pra minha cara e fala rapaz do céu você tem uma coisa muito grande com Deus. Amém. Aleluia. Tenho mesmo. E assim por diante. E aqueles que me seguem me acompanham pode acreditar. O destino seu é crescer. O seu destino é dar a volta por cima. Se você tiver fé a fé em Deus ela vale em qualquer lugar. E quando quiser tirar uma dúvida comigo eu só falo por vídeo chamada. Minha consulta é assim oi no oi. Você vai comprar uma cesta básica e mandar e eu vou te ajudar. Orientar seu lado amoroso, financeiro, profissional o que está acontecendo porque sua vida está torta que nem caranguejo. Às vezes é um problema espiritual e você não sabe. Se você gostou só vou pedir pra você deixar um like se inscrever aqui no canal compartilhar o vídeo nas redes sociais. Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também. Um grande abraço e até mais.